Abertura Quem quer que tenha visto o Rio de Janeiro Não poderá recusar a sua admiração Para as grandes e belas coisas Que se oferecem A nossas vistas Essa é a mais fértil e viciosa Terra que há no Brasil Essa terra é um paraíso terrestre Quantas terras no mundo São um paraíso terrestre A que horas o senhor acordou? Quantas horas trabalha? Quantas horas o senhor anda por dia? Que idade o senhor tem? A que hora o senhor vai dormir? O senhor vai ao cinema? O que o senhor faz no seu fim de semana? A que hora vocês amam? Que hora o senhor janta? Uma pessoa comum acorda todo dia às seis e meia da manhã Toma café e sai para o trabalho às sete Chega à cidade e trabalha até o meio-dia Almoça e volta às duas para o serviço De onde sai às seis da tarde Toma condição de volta e chega em casa para jantar Por volta das onze horas vai dormir Às vezes vai ao cinema ou dá uma volta esperando o sono Portanto, de cada vinte e quatro horas dorme uma média de oito Gasta duas fazendo refeições e mais duas em trânsito Além de oito trabalhando Isso quer dizer que lhe sobram quatro horas que usa descansando ou esperando Mas digamos que vive essas quatro horas Se essa pessoa morreu em cinquenta anos Na verdade viveu apenas seis Pois o resto consumiu coisas desagradáveis ou inúteis A que horas você acordou? Quantas horas trabalhou? Que horas vai dormir? O que é que estão fazendo no cinema? Esse é o templo das mágicas A fábrica de sonhos E banho na memória Eu tenho risos e lágrimas Para me dar Mas não esquecimento Eu tenho a live Que a vida é uma só Comédia ou tragédia Comédia ou tragédia É preciso ganhar sempre Que feio é perder E mais perde Quem mais espera Eu tenho alarme Feio é perder Quanto a mim Só tenho medo é da morte Que ela é fiel E o resto Que se dane Dopla Quanto a mim E tal Que fora Que fala Que carro Que Que É um alto, moreno, feio do norte. O senhor tem certeza que não conhece? Pelo nome, não. Mas à noite está todo mundo aí. É mais fácil se achar. Mas aqui é Mangueira, não é? Justamente. Obrigada. Essa é a minha cidade, a minha grande cidade. Gente sonhando na beira do mar. O povo canta feliz. E faz da vida um carnaval. Cantando a gente espanto mal. Nessa cidade do amor. Do amor que nos faz viver. Gente que canta, não quer sofrer. Gente que ama, não quer morrer. Como é? Quanto é que eu levo? O mesmo de sempre. Será que eles compram isso também? Eles é que escolhem. Hum. Mas levam a terra, levam a vaso, levam a chiave, senhora. A 180, quase o quilo levam a terra. A vida da carnaval é meu, senhora. Scusa, mas são um pouco de pescado, senhora. Se você comprar leva, é barato? Não. Leva da minha irmã ao varejo, que quando o rapa leva, leva atacado. A melhor barraca da feira é aqui, senhora. Santo Otano da Cruzeira do Quilo da Baterrava. Pronto. Não tenho dinheiro. Ora, é um presente. Mas o que você está pensando? O que é isso? Custa dinheiro, sabe? O senhor quer fazer um favor de devolver os morangos? Viado, só amanhã. Não tem dinheiro. Pronto. Eu vi o senhor ganhar o dinheiro. O que que tem? Não é direito. É dinheiro de freguês que ele já roubou. Dinheiro público. Desculpe. Vambora que está chovendo pra gente. O que é isso? Vambora que está chovendo pra gente. O quê? Estão pensando que foi você que roubou o dinheiro. Não é direito. Eu volto lá e digo que não fui eu. Pode ir. Mas vai sozinha. Como é seu nome, por favor? O pessoal me chama de Calunga. Você acha que vão acreditar em você? Onde é que você vai? Você até que é bonitinha, sabe? O senhor podia me formar com fácil pra chegar a Ipanema? Ora, ora. Eu lhe levo. Quero só que diga como é. Tá chegando de fora? Não interessa. Pareço? Tem. O sotaque não é propriamente de francesa. Peraí. Já vi que é senhor daqueles que vivem pra mangar dos outros. Não precisa me chamar de senhor. Eu não sou tão velho assim. Os velhos são pessoas sérias. O senhor vai pro inferno. Já tô nele. Não tá sentindo o cheiro? Respira. Volta o cheiro pra dentro de você que até acostuma. Vira o que você pensar. Perfume francês. Cheiro de flor. Respira. Volta o inferno pra dentro de você. Claro que eu me lembro. Seu Clemente. Ele disse que tinha sido amigo do pai do marido da senhora. E cá. Entra. Você chegou quando? Hoje mesmo. Eu vim direto pra cá porque eu não conhecia ninguém. Quer dizer? Quer dizer? Teu amigo meu de lá que está aqui faz tempo. Tio Calé disse que o marido da senhora ia se lembrar dele. Que quando o pai tava pra ser deputado... O problema é que Heitor está viajando. Eu não posso lhe empregar sem ele decidir. É só pra não passar por cima dele. Ele volta logo. Assim você vai aproveitando o rio. Você vai estranhar. É muito diferente do sertão. Quantos anos você tem? Dezenove. Com isso você vai vivendo até que Heitor chegue. Não senhora, eu não... Sérgio. É um amigo de Heitor. É um amigo nosso. Da casa. A senhora se incomodava de ligar pra mim? Uhum. Quando Heitor voltar, você aparece, viu? Obrigada. Hoje mesmo. Eu vim direto pra cá porque eu não conhecia ninguém. Quer dizer? Quer dizer? Tem um amigo meu de lá que está aqui faz tempo. Faz muito tempo. Acredita. Acredita. Há um amigo. Nada pode acontecer hoje em qualquer lugar. É a mais perdida autentígica que não aproxime a guerra. O fim do mundo. O fim do mundo. Pensei que não viesse mais. Você ainda estava aí? Lhe esperando, né? Bem, então já vou. Até logo. Ei! É que eu tenho de ver uma tia longe. Mentirinha. O senhor ia só me trazer até Ipanema. Pronto. Obrigada e até logo. Ei, peraí! Acorda aí, amigo. Puxa, pra onde você ia? Lugar nenhum. Pra onde você quer ir? Não sei. Venha. Minha mãe me penteou. Minha madra já me enterrou. Pelo figo da figueira que o passarinho me obeliscou. Pelo figo da 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 figo Gosta? Muito. É tudo seu, eu lhe dou. Eu preciso cumprimentar os criados. Seja mais democrática, minha senhora. Cumprimentar só não adianta. Mas é o suficiente e eles ficam satisfeitos. Aliás, é uma graça deixá-lo viver em um lugar tão belo. E você? Eu o quê? Mora onde? Por esse mundo de ingratidão. É só bater os tambores que acaba me achando. Brama morna, calção largo. Colhendo tores, plantando amores. Na cidade, na praia. É mangueira. Mangueira. Você vai muito a mangueira? Tem uns amigos por lá. Quem é esse? Sei lá. O que é que tá escrito aí? Castro. Alves. Poeta. Um poeta. Tá morto? Em 1837, 1860. Tá. Deus lhe guarde, seu poeta. Tá lotado. O quê? A fila pra Deus guardar. Tem gente demais apelando. Não ofenda. Você não tem religião? Só creio no padre Cícero quando ele me castigar. Fizer cair as pernas e meus braços se deslocar. Criar ponta e nascer dente. Correr virar de serpente. Mordei no que encontrar. Meu pai contava essa história. Como é que você sabe esses versos? Vem com pai, mãe, irmão, irmã, tia, avó. Uma turma que nem sei que me levou. Sei que os irmãos foram pra São Paulo. Do resto não sei. Tenho raiva de quem sabe. Que um é pouco, dois é bom e vinte é demais. Eu sou das Alagoas. E você? Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Olha, vim pequeno que nem sei como era. Aí você botou casa e mangueira. Pois me livre. Já viu uma favela? Melhor mesmo é usar o dos outros. Dá menos trabalho. Tem mangueira. Tem uns amigos lá na escola. Espera aí. O que é que há? Que sócio te encontrar. O que é que há? Tô precisando daquele dinheiro que eu te emprestei. Pode deixar que eu não vou deixar na mão. Mas é que eu tô com pressa. Pago tudo. Com juros, legal. Quero só o de direito. Hoje no ensaio. A gente se fala lá. Arruma uma nota aí. Não tem problema, tá? 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 Neste caravela. Se as pedras se encontram, que dirá as criaturas? É Deus quem quer. Você não pode evitar que o destino nos aproxime. O destino é um só. Tá procurando alguém? Não. Tô sim. Sua tia? Tô procurando um homem chamado Jasão. Chamado o quê? É o que não falta? Pode escolher. Esse é o meu noivo. Pode ser que eu conheça. Esses caras ficam com tanta vergonha que muda até de nome. É ele. Onde? É ele. Quem? Jasão. Um vaqueiro? É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. Se inscreva no canal. Noiva, olha, eu tô achando que você veio de tão longe. As dores que a gente só sente por gosto. Essa é uma. Dá uma volta por cima que ele nem merece. Daqui a pouco ele se aposenta. E você ia até ficar arrependido e ficar amarrado nele aqui. Você sabe que eu ainda não sei teu nome? Tem onde ficar no rio? Tem mais gente conhecida aqui? Não. Isso não. Você já disse que não. Como é teu nome? Chega! Ei! Tá pensando que eu estou aqui pra aguentar a dor de corno dos outros? Quem é que tá precisando do outro aqui? Qual de nós dois está chorando? Não. Não vá. Você que sabe. Mas você ainda tá chorando? Não vá. Amém. 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 A barriga cheia tem escravo na peia. Você vem depois. Manda-lhe chamar. A gente vai ter casa, filho... carro na porta. Aí eu disse pra ele que não precisava esperar a hora do chamado. Estava na hora de escolher. Eu vim assim que pudesse. Aí a mãe morreu... Tio Galé ficou com os meninos e me arranjou o dinheiro da passagem. Casão me viu pequena. Quase nascendo. A poeira me pegou, meu irmão. Você tem medo? Tem medo, tem. Felizmente até demais. Só por isso que estou vivo. Voltar eu juro que não volto. Se ficar por aqui, vai fazer o quê? O que é que os outros fazem? Cada um se vira como pode. Você faz o quê? Tudo. E jazão? E jazão? Sabe não? Só queria ir pro rio trabalhar com o primo. É... Sei não. Vambora. Não quero ser trambolho. Tá bom. Eu lhe deixo. E pra onde você vai? Você tá me levando pra onde? Pra casa de um amigo. Mas não é cedo demais? Pra ele já é tarde. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é o nome da mulher? É... Porró... Porró... Porró da cor... É... Que dança do Toré. Aposta... É... Vamos rodar o rosto. Aposta... três lados não. Só tem dois. Tem dois? Quase um. Outro... O outro é... O outro é o meio do rosto. Pois está... Faz mais um. E por causa disso? Que música vai fazer um pederinho para cantar? Olha... Olha aqui! Agora vem aí, o Paulo-Tito. Para cantar uma mozinha de inventação de Elia Soares. Uma das mais bonitas que já fica até hoje é uma homenagem a todos os ceguinhos do Brasil. E é canção do ceguinho. Manda pra lá. E vamos seguindo com alegria no sertão. Agora, com o Luiz Gonzaga, a 510. Se acomode. Vou ficar soco nos dias. Amigo do Calunga é amigo meu. Não se importe. Enquanto eu estiver aqui. Qualquer coisa me chame. Meu nome é Inácio. Inácio de Loyola. Como santo. É. Também sou do sertão. Você se lembra de lá? Só faço contar o tempo de voltar. Eu cheguei ontem e já não me lembro mais. Quem está perto demais não vê tudo. I'm out? Oi. Eu cheguei ontem e já não ed сем terrorism. Eu cheguei ontem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mais sorte. Hoje vai ser a última vez. Você veio para mostrar que minha vida está grudada na sua e que só Deus pode arrancar. Só Deus pode arrancar. Vai ser a última vez. Quando tem amor, Deus perdoa tudo. Deus perdoa tudo. Deus perdoa tudo. Tô indo pro céu, Lucy. Tô indo pro céu. Tô indo pro céu. Tô indo pro céu. Boa tarde. Boa tarde. O senhor sabe o que nós procuramos, não é? Não tem a menor ideia. O senhor não lê jornal? Nem sempre. O senhor sabe do vaqueiro? Eu acho que ele não vai aparecer por aqui, não, senhor. Ele vem sempre aqui. O senhor sabe o que ele vai aparecer. Boa tarde. Vamos aqui. Suma uns tempos. Ou depois. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Aaaaaaah! Viva! 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 Dá licença. Amém. O que é isso? Você tem que ir embora. Não pode ficar aqui. Mas você disse para eu vir. Você disse. Quer dizer... que não era verdade. Quer dizer que não era verdade. Não era verdade. Para que você me metiu outra vez? Leia aqui. Baqueiro ataca de novo e foge. Assaltante mata o senador. Baqueiro sou eu. O que eu faço está aqui. Assalto, roubo, mato. Eles estão embaixo. E vão me buscar onde estiver. Estou esperando por estar aqui. Você não me disse nada. Está tudo perdido, Luzia. Você tem que ir embora depressa. Você vem. Quando a morte é chamada, pega a gente onde estiver. Você tem muita juventude ainda. Para que ir também? Parece um castigo, Jação. Parece um castigo. A gente nasce de um jeito que só tem sossego quando morre. Era tarde, eu sei. Mas deixei o sertão pensando que pudesse traçar a vida. Mas ela já está traçada. E só a morte pode mudar. É sempre tarde. Não tinha primo nenhum me chamando. O chamado foi daqui. De dentro. Você não tinha amor por mim. Se lembra, Luzia? Se lembra? Eu desviava o rumo do gado para passar no seu caminho. E você ficava esperando sempre no mesmo pé de árvore. Como quem vinha no vento. Perdi a minha vida inteira sem saber, Luzia. Por sua causa, descobri que não queria ficar sepultado na poeira daquele inferno. Foi por isso que eu vim. Mas não tinha que escolher o pecado. A gente não escolhe. Morre em toda parte como se tivesse matado Jesus Cristo de tanto sofrimento. Só tem valor quando é escravo dos outros. Primeiro foi só para matar a fome. Mas o sangue gruda na gente. Cola na mão, no corpo, entra nos olhos. E a gente acostuma e o ódio se mistura com o amor. Eu odeio o povo porque ele pensa que não é culpado. Só a morte muda. E tomara que ela venha logo para mim. Porque no inferno eu já estou. Não diz isso, Jasão. Respeita Deus senão piora tudo. Você vê, eu tive vergonha de falar com você. Não queria que você soubesse. Depois achei que era um sinal. Tinha duas vidas, sim. Mas aqui na terra mesmo. Quando um anjo dá a mão a gente. E a minha acabava hoje. A outra começava para não terminar nunca mais. Arrasava tudo que passasse na minha frente para ter essa paz. Pede a Deus, Jasão. Deus ajudando. Deus abandonou a gente há muito tempo. Não diz isso, Jasão. Só a morte. Eu queria viver com você no lugar decente. Onde as coisas tivessem cheiro e bom. Vendo crescer o que a gente plantasse, os filhos nascendo. Você acha que pode trazer alguma coisa aqui? Ontem eu fiz esse mesmo caminho e tinha medo. Agora não tenho mais. Que medo só dá quando a gente ainda espera alguma coisa. Eu te amo, Lucia. E se eles acabarem comigo, eu ressuscito mil vezes para te ver. A gente só tem obrigação de ser feliz. Aqui você vai só. Fico escondido por uns tempos até eles me esquecerem. Depois eu volto. Não faça nada de errado. Jasão! Tô lhe esperando. 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 Trimbar obscurações de 7 milhões de minutos toda. E foi quem trouxe a notícia que viu o avião chegar Os infernos nesse dia faltou pouco pra virar Incendiou-se o meu lado A time of earthly confusion And spaceships One way of communism here And satellites up there So, what would you rather write? A Brazilian book about real Compa Cabana Or science fiction They are old science fiction Qual é a sua ideologia? A gente não vale pelo que pensa Mas pelo que diz aos outros O que é mais importante para um romancista? Ser útil Para os outros e para si mesmo É pode, piripipim, abracadabra Vocês vão ver agora como vão sair várias notas de dentro desse pacote Que só continham duas Os cavaleiros viram Agora nós vamos começar a puxar as notas para fora E elas vão sair devagarzinho Vocês vão ver, cavaleiros, que eu não minto para ninguém Eu apenas desejo que vocês contribuam com uma pequena contribuição Porque eu vivo da minha profissão Eu sou um artista, meus amigos Eu trabalho nas praças do Rio de Janeiro Para provar às pessoas que eu não minto O que é que o senhor pretende fazer agora? Descansar Não tem nenhum romance visto? Talvez Estou interessado na vida desse bandido, o vaqueiro Gostaria de escrever um romance sobre ele O que pensa do mundo E dos outros Há um mês que o bando dele rouba e mata no estado do Rio Com uma violência incrível Gostaria de encontrá-lo 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 Se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal Se inscreva no canal E se inscreva no canal E aí 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 E aí